Por enquanto aí, de todos esses autos foi só esse E esse aqui é o Tergente Que que aconteceu aqui? Atenção Bladers que hoje a gente tem uma sugestão que muitos de vocês fizeram Que é o Prominence Valky contra todos os bays do Valt Olha aqui ó, a gente tem o Single Layer, tem o Dual, tem o Ultimate, tá todo mundo aqui Pra gente ver essa bonitona aqui ó, cheia do vermelho, do preto e do amarelo Enfrentando todos os bays do legado do Valt Vamos nessa Então vamos lá pra onde tudo começou né Valtryx Single Layer contra o Prominence Valkyrie, vamos lá Primeira rodada galera, e let it rip Contra todos os Valkyries e Valtryx a gente vai utilizar hoje, a gente vai sempre fazer 3 rounds Então todo mundo aqui vai batalhar 3 vezes contra esse grandalhão E vocês podem ver que hoje a gente tá finalmente inaugurando Eita, olha já a explosão A gente tá inaugurando o nosso novo tapete aqui pras batalhas E precisamos let it rip E lá vamos lá de novo, o segundo round, let it rip Lá vai o pequeno Single Layer Aqui aliás galera que a arena tá tampando, mas embaixo tem o nosso logo E se vocês quiserem ver mais aliás sobre esse tapete A gente explicou na nossa nova série que são os favoritos do mês Que saiu ontem o primeiro episódio Sempre batalhando Aí ó, o Prominence Valkyrie empurrando esse oponente pra fora A pele peça que foi pra fora do stage E precisou um let it rip E agora lá vamos nós novamente, let it rip Olha o tamanho desse pequenininho contra esse grandão gente A arena foi ficando cada vez menor na medida que os bays iam crescendo Só com o Dynamite Battle mesmo Que aí o padrão, eita gente, jogou pra fora e voltou e depois reclodiu Que aí os bays ficaram aí confortáveis Próximo por favor Continuando agora nós temos o Valtriek V2 O meu é o preto, mas ainda assim ó, é o combo do Valt Vamos lá Valt 1, 3 vezes um Light Rip Olha aí ó, Prominence Valky tá no campo Lá vem ó, Dual Layer Atenção Valtriek V2 com o seu Variable Esse preto aí era um que era um dos mais comuns de se encontrar aqui no Brasil Quando o assunto era Valtriek V2 E aí a Hasbro lá nos Estados Unidos Eles estão no meu combo Que vem o Dual Layer Que vem com as asas vermelhas Vem também o Genesis Valtriek Valtriek, também vem com o Sword Valtriek Seria bom se eles lançassem aqui no Brasil Pra eu poder pegar essas cores Um outro exemplo também De meio que eu gostaria de pegar com esse conjunto É o dos Spryzings Porque o meu Spryzings Dual Layer Ele é o verde E eu não tenho o Legend Spryzen da cor que o Shu utiliza Então quando ele aparecer aqui no Brasil vai ser uma boa Pro outro lado eu vou ficar com o meu terceiro Lord Spryzen Atenção ó, sigo andando ali também os ataques Atomic Dash, Rei da defesa Ih, 3, 2, 1, 1, 1, 2 Na terceira rodada aqui a gente vai ver o próximo adversário Lá vamos nós Tá lá em cima Tem ali o nosso bannerzinho também A gente inclusive testou esse tapete na nossa live do TikTok Essa segunda-feira, 9 horas da noite A gente realiza batalhas lá Uma semana é Metal Fight, outra Burst A gente fica alternando E novamente ó, a grande defesa do Prominence Valkyrie Segurando tudo Próximo vez Agora a grandeza de Burst Evolution Strike Genesis Valkyrie Que dá rasgo contra o Prominence Valkyrie Olha aí o Prominence Valkyrie Agora lá vem ele Strike Genesis Valkyrie V3 Ele só não tem a gimmick das alas ficarem travadas Mas pelo menos ainda tinha mola Pelo menos ainda tinha o Reboot Olha ali no meio agora Atomic Dash bloqueando tudinho Ó, mesmo com o Reboot ativando Não consegue fazer nada Vamos lá pro segundo round 3, 2, 1, Lari Entrou no campo E agora aqui Valkyrie Valkyrie Vamos Olha aí o Reboot É uma das minhas pontas favoritas É igual o Famal Died Do Big Bang Pegasus Que quando bem ele muda a ponta E depois ele começa a correr muito mais Gente, eu acho tão legal É como se estivesse ativando a habilidade do anime Na vida real Os ricochetes batendo Subiu lá em cima Também tem aí um pouco do ricochete No DB Call e do Valkyrie 1 Caindo aí ó De novo Nada No segundo round E aí vamos nós para o terceiro Depois dele a gente vai pro próximo V Atenção Lari Lá vai ele Vamos lá Reboot Esmagou contra a parede Foi de novo Agora o pequeno Suit Strike Também tá querendo fazer o mesmo Batidas de novo Segurando ali embaixo Passa ao redor ali Com seu Atomic Dash Cercando aí o inimigo A armadura não segue Mas não tem problema não Ela leva a vitória Mesmo assim Prominence Valkyrie Vai pro próximo rival Agora nós temos o Prominence Valkyrie Contra o Winning Valkyrie Com o seu Metal E o Volcanic Vamos lá Vamos lá Olha ele aí Prominence Valkyrie E agora tem ele Winning Valkyrie Vamos lá Esse Volcanic Que já tá até um pouco gasto Tá correndo ali Eita Já colocou pra fora Prominence Shield Tá no campo Agora tem um obstáculo Atenção Volcanic Se você subir muito Vai colidir Contra uma armadilha Porque que já tá bem pronto Esse palio vai parar Até de pé Prominence Valkyrie Foi cercando Levou o primeiro round Fez os um Line Valkyrie Vinence Valkyrie Vamos lá para o segundo rodada Contra o Winning Lá vamos nós Subiu lá em cima Mergulhada de novo Nossa gente Olha o que ele fez Foi um press aqui Contra a parede Que acabou com ele Por pouco ele não sai Eclodido E agora nesse round Galera em particular Eu fiz um teste Eu tirei Eita Tirou aqui o Prominence Shield Eu tirei skin de papel Do Stadium Uma folha de papel Que eu coloco Pra ver como é que fica A transparência da arena E o nosso nome ali embaixo O que é tematizado Esse nosso mousepad Que faz aqui o nosso chão Aqui ele tem o nosso logo Também Dá pra ver até a gente Ali embaixo Sai pros channel Vamos pro próximo E agora com vocês galera Vem o Jose Valkyrie Com suas asas dos Burst Stoppers Vamos lá E precisamos Let it rip Olha ele aí Prominence Valkyrie E agora ainda vem ele Com as asas despertadas Galera no round anterior Eita Saiu aqui o Prominence Shield Pra fora Vocês viram que a mente Fez sem a skin Do Bay Stadium Quero que vocês comentem O que vocês acharam Daquele round particular Já que tava aparecendo O nosso nome embaixo A gente trouxe aqui Esse investimento pra vocês Um fundo mais maneiro Para as nossas batalhas Bay Stadium tá andando menos Por causa da fricção dele Aqui com o tecido Aliás Vitória do Prominence Valkyrie Segundo round agora 3, 2, 1 Lide rip Prominence Valkyrie no campo Jovei também Eita rapaz Olha aí Indo pra tudo que é lado Quase saiu inclusive Tem obstáculo na pista Senhores Essas alas despertadas Estão logo ali A gente vê o brilho vermelho Ao redor Obstáculo sendo afastado Cada vez mais E agora quem domina o meio É o José Valkyrie Sua Evolution tá ali O Evolution Dash Só saiu depois Empurrando ainda mais Atomic Dash Segurando o serviço E o Over também Ó É mais uma Pro Prominence Valkyrie Fez um Lide rip Terceira aqui Próximo Adversário Olha aí Asas despertadas Pra fora Quase empurra Quase que o José Valkyrie Consegue colocar o Prominence Pra fora Olha aí Por enquanto Até agora Nenhuma Eclosão da parte Do Prominence Ele sempre continuou inteiro Quem se dava mal Eram os outros Valkyries Azuis E vai começando a cair Ó Vai chegando no chão Pobre Evolution Prominence Valkyrie Tá no campo E agora Lá vem o Slash Valkyrie Vamos lá Ver o que acontece Com esse chip Dos dentes tão fortes E também Essa ponta Da agarrada dupla Como é que ela aguenta Contra o Prominence Centralizando-se ali Cada vez mais Agora sim A Tomic Dash Assume o centro Quero só ver Como é que vai ser Eclodir esse bait Os ataques Segurando sempre Ó E pegando pelas beiradas Slash Valkyrie Vai caindo no chão Curioso como Por enquanto Ele ainda não eclodiu O bait Não ficando mais forte Slash Ele batia bastante Na época dele E agora Aqui ó Segundo P221 Let it rip Lá vamos nós P221 Let it rip Ixi Maria Atenção Blitz o disco de forja De ataque Muito bom Vamos lá Indo pra cima Desse bait Com o P2 Que a gente tá Até agora Aliás Nas versões Pro Series De Beyblade Burst GT Ainda tem muito Pra adaptar Dona Hasbro Pro Series Vai ser aí O que eu digo Que vai ser Um grande filler De Beyblade Burst Até Sair Depois de Burst Aquele sempre yato Que atacaram a Tomy Fyre De recriar A série E tal Vai ficar lançando Pro Series A conta gotas Até aí Finalmente acabar Todos os bays E se a Takara Tomy Não lançar mais nada A Beyblade Acaba de bays Pra rádio Let it rip E agora Let it rip Atenção Olha aí Nesse terceiro A áudio A áudio A áudio E voando Pra todas As direções Olha aí Empurra novamente Atenção Contornando Tá ali centralizando Se agora O Flash Valkyrie Tá ali no meio Tem Por enquanto Ainda não saiu nada O obstáculo Tá ali no campo Atenção Atenção O obstáculo Ali atrás Batendo ali Não Sai reclodido E agora Vem um dos Valkyries Com mais borrachas É o Prominence Valkyrie Contra o Brave Vamos lá O Brave Valkyrie É o meu nome Esse Valkyrie Tá no campo Lá vem o Brave Lá vamos nós Olha aí Esse é o Evolution Dash É uma das minhas Pontas de borracha Que mais tá desgastada A gente lutou muito Com o Brave Valkyrie Olha aí Batendo com o seu 2A É um dos Vs Que mais tem borracha É uma pena Que a gente tá aí Com quad drive Mas nada Do disco fusionado 2A Coitado Recebeu um Aerodash Da Hasbro Pro outro lado Recebeu um lançador Muito bom Mas caramba gente Aerodash Que tristeza O Brave Valkyrie Segunda rodada Olha ele no campo O Brave em seguida Vamos lá Quase coloca pra fora Mergulhado ele de novo Passa ao redor Agora ele chegou nele Velocidade grande Do Evolution Dash Bem inspirada Essa Valkyrie azul hoje Tá ali no meio De novo Vem na batida Segurou outra vez O Prominence Shield Ainda não saiu Olha aí Agora sim Foi só falar Que paguei a língua aí também Mas a Valkyrie Derrotada E fez o Zumball de Vip E agora o último round A gente vai mexer Pros Valkyries De Dynamite Battle Olha aí gente Grande porrada do 2A Grande poder Dessa borracha aí Não tá tendo dó Tá perseguindo mesmo Arrumamos aqui Na sua tala inclusive Arena andando menos Por causa do atrito Que ela tá fazendo aqui Contra o tecido Do nosso mousepad Do nosso cenário Vem na batida Vai começando a cair Evolution Ele não tem lad É vitória do Prominence Vamos agora pra DB Agora é batalha dos ricochetes Né senhores Nós temos o Prominence Valkyrie Contra o Saber Valkyrie E a sua ponta saltadora Simbora Eu fiz o Zumball de Valkyrie Dominence Valkyrie E Saber Valkyrie Oh meu Deus Essa Blade era muito boa Ela também Utilizada aí com outros DB cores Ficava melhor ainda Só a ponta shot Que trabalhava um pouquinho Velocidade lá em cima E vem correndo E vem correndo Mas é importante lembrar Que agora que a gente tem A ultimate que bate ainda mais A Saber ficou um pouco pra trás E agora tá lá em cima Tá lá em cima Vai chegando E vem querendo fazer Aqueles talk Também nas estratégias Que a ponta shot pode fazer Mas quando chegar ali embaixo Aí vai ter colisão De muito ricochete Desses dois bens Atenção ó Já vem acontecendo Nas primeiras batidas Já tirou o Prominence Shield Mas o Prominence Valkyrie venceu Tem o Zumball de Valkyrie Segunda agotada Dos Valkyries Que tem ricochete no DB core Atenção Tem quando Dessa colisão Esmagou a parede E saiu pra fora Olha o overfinish Que o Saber Valkyrie conseguiu E fez o Zumball de Valkyrie Quem diria hein Finalmente Uma rodada Que o Prominence Valkyrie perdeu Por enquanto aí De todos esses autos Foi só esse E esse aqui é o Tergente Que que aconteceu aqui Ficou só o shot vivo E finalmente agora né gente A última de todas Prominence Valkyrie Contra o Ultimate Valkyrie Vamos lá Fez o Zumball de Valkyrie Lá vai o Prominence Valkyrie Lá vem o Ultimate Valkyrie Meu Deus Novamente O Prominence Shield Veio na minha direção Mas foi vitória Do Prominence Valkyrie E fez o Zumball de Valkyrie Lá vai ele Prominence Valkyrie Lá vem o Ultimate Olha aí de novo Olha aí de novo Completamente Completamente removida da pista Aqui ó Prominence Shield Saiu outra vez E vamos lá Valkyrie Por favor Dynamic Battle Tá acabando E a gente ainda não sabe Muito bem no momento Se vai ter anime Ou não Troca uma ideia Você falando com a Valkyrie Galera Seu pedido de batalha Foi atendido A gente enfrentou Todas as Valkyrie E Valkyrie Do Valkyrie Principais E falando do Valkyrie Seu legado na temporada Dá uma olhada Nessa batalha aqui do lado Quando a gente enfrentou Os Spriggans Não deixem de se inscrever Galera Sugiram suas batalhas E até a próxima